Música Minha mente dá bizarro, não é tapar pro topo E pra me derrubar, não tem que nascer de novo Eu sou boa, eu sou mais bom, vou cantar do bom A adrenalina falou, meu sistema nervoso E se canta contra mim, você vai ter por fé Porque o cantão é mais, bota o bagulho do Doidão, doidão, bota o bagulho doidão Doidão, 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 bota o bagulho doidão Atividade, sentimento, com mais amizade Aquele que traz alegria, também traz vontade Chegou pra galo, doidão, bota o batom Esse aí, deve ter, dá-te mais intenção Tô assassinado contra esse tipo de elemento Ideia sem costume, papo sem fundamento Vou te levar para o meu mundo pra você conhecer E aí, você vai se verter Aqui o bagulho é doido, é só descontolado Eu tô fechado, pijote, um pídeo e desencapado Meu mundo não é ruim, você chama o doidão Doidão, doidão, doidão Bota o bagulho doidão, doidão, doidão Aqui assim, assim Me mete um minuto, um minuto Aê, por favor, quem tiver com o carro lá fora em cima da calçada Tem duas viaturas na guarda municipal montando, valeu? Pelo aviso aqui agora Quem tiver carro em cima... Deu ruim, deu ruim Em cima do carro, tem duas viaturas na guarda municipal Hoje vai dar caô, hoje vai dar caô Vamos que vamos, vamos que vamos Mas o bagulho bateu, o rádio passou a visão Hoje tem barilha, doidão, doidão, doidão Pivete vai cantar, o brandão liberou Quando o Pivete tá cantando, agora no corredor Mas como todo mundo sabe o que é que está...